Ritmo de verão, pra todas as quebradas Ela quica e não para, ela senta na vara e relaxa Ela quica e não para, ela senta na vara e relaxa Ritmo de verão, pra todas as quebradas Ela quica, ela senta, ela quica na vara e não para Ela quica, ela senta, ela quica na vara e não para Oi brisa louca, brisa mostra, assim eu tô gostando Fumando e bebendo, bebendo e fumando Fumando e bebendo, bebendo e fumando Tô gostando, fumando e bebendo, bebendo e fumando Mete o pé no freio, vida que eu te pego na curva Mete o pé no freio, vida que eu te pego na curva Cachorreira preparado pra te pegar de fura Mete o pé no freio, vida que eu te pego na curva Cachorreira preparado pra te pegar de fura Mete o pé no freio, vida que eu te pego na curva Dog, 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 americano do pontinho miserável Nego, JG, famoso, 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 DJ brisado Esse, 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 esse é o mano Corte novinha, presta atenção Famoso, pica de mel, tá pôcando as produção Ritmo de verão, pra todas as quebradas Ela quica e não para, ela senta na vara e relaxa Ela quica e não para, ela senta na vara e relaxa Ritmo de verão, pra todas as quebradas Ela quica, ela senta, ela quica na vara e não para Ela quica, ela senta, ela quica na vara e não para Oi brisa louca, brisa monstra, assim eu tô gostando Fumando e bebendo, bebendo e fumando Fumando e bebendo, bebendo e fumando Tô gostando, fumando e bebendo, bebendo e fumando Mete o pé no freio, vida que eu te pego na curva Mete o pé no freio, vida que eu te pego na curva Cachorreira preparado pra te pegar de fura Mete o pé no freio, vida que eu te pego na curva Mete o pé no freio, vida que eu te pego na curva Cachorreira preparado pra te pegar de fura Mete o pé no freio, vida que eu te pego na curva Dogg americano do pontinho miserável Nego JG famoso Vamos, 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 o Didi Brisado Esse, 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 esse Esse é um mano, corte novinha, presta atenção Famoso pica de mel, tá focando as produção Canal fake! Sou eu, porra, o trem! Me pica! Tchau!